Oração da manhã e para todo dia 11 de julho de 2023, terça-feira, oração de Santo Antônio para relacionamentos e milagres, amém. Olá, queridas e queridos, é com felicidade e alegria que saudamos a você que se junta a nós para orar nesta bela manhã de terça-feira. Nada melhor que começar nosso dia voltando os pensamentos para Deus, entrar em comunhão com boas energias logo cedo torna nosso dia muito melhor. Antes de começar nossa oração, queremos pedir a sua ajuda se inscrevendo no canal. Sua inscrição faz toda a diferença para nós e muito obrigado, queremos compartilhar com você uma bela frase para te inspirar. Jesus em! Sua bondade nos mostra seu coração como um sinal de paz e amor, do Papa Pio XI, que todo o amor de Cristo esteja presente nas nossas vidas e que, nas nossas ações, a gente consiga transmitir amor e bondade para as outras pessoas, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu te peço, faz-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Antônio Eu te saúdo, Pai e Protetor Santo Antônio. Intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele me conceda com urgência a graça que desejo. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem serviste fielmente. Eu te peço, pelo amor do menino Jesus que carregastes em Teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando, diariamente, por Tua intercessão. Amém. Glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus. Deus, alcançai-me com urgência a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos de quem vos implora. Mas antes fazei valer o vosso grande prestígio junto a Deus para atender o meu insistente pedido. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira, eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Assim seja. Mantra do mês de julho. O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é, e assim será. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.